Abaixou bem o bola na frente, buscando o Inaiá, tem a passagem do Everton, buscando o Igor, olha o momento, vai bater, olha o gol, olha o gol, gol do Burici, Igor, depois de boa jogada de Rodrigo Mucuri, lindo gol do Igor, invadiu a área e chutou, o Alain ainda conseguiu defender, mas foi para o fundo do gol, Igor, abrindo o placar, aqui no José Gomes, a costa, Viderlan. Uma jogada muito bem trabalhada pelo lado direito, o Igor teve toda a capacidade de infiltração no meio da defesa do Bahia de Feira de Santana, a defesa do Tremendão também, marcou mal, acompanhou mal. Vem o Alex Santana, bola, batida, chega bem ali o Gustavo, para fazer a defesa em dois tempos, tranquilo, o goleiro do Murici. Nesse finalzinho do primeiro tempo, deixa eu abraçar aqui o André Soares, ele que é fisioterapeuta, né, e que presta seu serviço também para a equipe do Murici, ele diz parabéns. Atrás, com o Alex Santana, foi para frente, bola na área, quem sobra no dia, chega bem o Gustavo, para fazer o corte do momento bom que veio. Vem o Jonathan, está ligado no 210, hein, Viderlan, o Bahia nesse início de primeiro tempo, hein. Fazendo uma verdadeira blitz, né, pressionando, mantendo mais tempo a posse de bola, valorizando mais, tentando mais as jogadas de ataque. Bom momento do Bahia ali com o Breno, olha o Alex, cortou na primeira, chega batendo para o gol, passa no lado esquerdo do Gustavo. É uma verdadeira blitz, como disse o Ana, de toda Bahia, de todo lugar, acompanhando com a gente. E bola na área, quem sobe, chega bem o Alan para fazer o corte, disputando lá em cima o Madson, olha o Edmar, brigando, brigando aqui, brigando ali, protegeu, buscando o Igor. Escorregou o Igor, tudo brasileirão da Série D, do futebol feminino e de aspirantes, você encontra lá no CBF TV. Então corre lá, bola na área, vem o Cristiano, lançando essa bola para o André, vai fazer o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Muricy, André, o Viderlan dizia, ele precisa encontrar o caminho do gol, a melhor forma, ele sempre foi feliz o Muricy, e está aí, esse é o André, gol do Muricy, é o segundo do Verdão, Viderlan. Uma falha de marcação, uma falha imperdoável da defesa do Bahia de Feira, uma bola alçada na área, uma assistência. Música 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 Música